Deixa os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem, eu conto o dia, conto as horas pra te ver Eu não consigo te exercer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem, que nos meus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Itabaiana! Eu não Tá lindo, irmão? Sem duas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem, então vem Eu conto o dia, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não consigo te esquecer 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 Tchau.